Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um cristão não pode fazer dívidas ou não deve fazer dívidas. Como cristãos, nós devemos nos contentar com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos e às vezes Ele coloca demais até para vermos se somos fiéis, para ver se nós somos fiéis. Nós temos alguns versículos que nos ensinam isso na Palavra de Deus. Em 1 Timóteo 6, de 7 a 11, diz Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Existe uma passagem que fala especificamente das dívidas, em Romanos 13, de 7 a 8, onde diz Mas como pode ver, do contexto dessa passagem, aí está falando de dívida, no sentido de deixar de pagar o que deve, e não de ter contraído a dívida. Quando nós fazemos um financiamento de uma casa, por exemplo, de um carro, nós não estamos fazendo uma dívida. Nós estamos fazendo um contrato com um compromisso para pagamento em uma data previamente estipulada. É mais ou menos como quando você vai a uma loja e você pega um produto e aí você se dirige ao caixa. Naquele período entre a posse do produto e o pagamento que você faz no caixa, você já está em posse do produto. Mas você não está devendo o produto. Porque existe um acordo da loja de que você pode caminhar até o caixa para pagar o produto. Isso só se tornará uma dívida no momento em que você deixar de pagar isso no caixa ou no caso de um contrato de um financiamento na data especificada. Essa passagem aqui também que eu vou ler agora, ela também fala de não vivemos apegados ao dinheiro e à vontade de possuir, sempre querendo mais. Hebreus 13, de 5 a 6. Quantas dificuldades que você está passando, principalmente como consequência de um mau planejamento financeiro, Na vida nós passamos por altos e baixos e geralmente os baixos são mais comuns em início de carreira. Eu me lembro de quando os meus filhos eram pequenos que o mês sempre durava mais que o dinheiro que acabava antes do mês. Quando nós decidimos construir uma casa então, nós não fizemos como o Senhor ensina em Lucas 14, 28 a 30 que diz Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas, os gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então nós ficamos no impasse naquela ocasião, ou continuávamos morando em uma casa inacabada, ou abríamos mão de algumas coisas. Nós então juntamos tudo o que nós podíamos vender e saímos vendendo. Enquanto eu vendia umas coisas por um lado, por outro eu fazia bicos, traduzindo textos para empresas, dando aulas particulares de inglês, Minha esposa fazia bordados para vender, a gente fazia de tudo para fechar a conta. Isso ajudou até a formar meus filhos, até na formação dos meus filhos foi importante isso, porque eles foram criados sem vergonha, no bom sentido de sem vergonha, isso é, sem vergonha de trabalhar. E foram criados muito cuidadosos na maneira de gastar. A minha filha, quando estava na faculdade, fazia doces em casa para vender na escola e ganhar algum dinheiro com isso. Mesmo numa época quando as nossas finanças já estavam bem melhores. Ela apenas estava sendo empreendedora. O meu filho, desde adolescente, já fazia trabalhos de digitação e até software para escolas e empresas. O melhor mesmo é aprender a administrar as finanças, para não dar o passo maior que a perna. Em casos excepcionais, como doença, desemprego, aí quando começa realmente a faltar o básico, a coisa fica diferente. Os irmãos devem até ajudar, amparar o próximo e às vezes até mesmo a assembleia da qual o irmão com dificuldade faz parte, acaba ajudando naquela situação excepcional. Mas ainda assim é preciso a assembleia ter muito critério ao fazer isso, porque tudo que envolve dinheiro envolve também um cuidado maior. Não são poucas as famílias e as amizades que são destruídas por causa de dinheiro. A minha sugestão é que você junte o que puder para vender, o que você puder se desfazer, comece a vender essas coisas para pagar suas dívidas. E depois passe a se planejar melhor. O crediário e o cartão de crédito pegam muita gente no contrapé, por darem a sensação de que você tem aquele dinheiro que você na realidade não tem. Quando houve uma crise nos Estados Unidos, ela aconteceu por causa da cultura que existe lá, de que as pessoas vivem com mais do que elas podem viver. Mas uma hora a casa cai e lá caiu feio na época, muita gente perdeu casa, perdeu emprego, perdeu tudo. Tem muita gente que ficou desempregada e quando eu vou visitar meus filhos ainda até hoje, eu percebo que as condições da população em geral estão mais deterioradas do que eram no passado. Tem muito morador de rua nos Estados Unidos, coisa que não se via poucos anos atrás. Provérbios 22, 7 O jeito é apegar-se aos versículos que a Bíblia ensina, que devem servir de bússola para o nosso andar. Não que a gente deva comprar tudo à vista, o que é um problema no Brasil, porque às vezes o preço à vista é o mesmo no preço a prazo. Mas mesmo quando financiar, eu devo já lançar na previsão mensal aquele compromisso, para não dever nada a ninguém. Um financiamento de um carro ou de uma casa, por exemplo, pode ser a única maneira no Brasil de nós termos esses bens de maior valor. Mas nós nunca devemos assumir isso de forma leviana, e sim tendo certeza de que as parcelas representem apenas uma pequena fração da nossa receita. Pequena fração. Não a maior parte da nossa receita. O jeito agora é você apertar o cinto e pedir a direção do Senhor de como se desfazer de algumas coisas ou procurar então formas de aumentar sua renda. Geralmente na emergência, a curto prazo, é mais fácil resolver as coisas reduzindo as despesas e vendendo alguma coisa do que tentando aumentar a renda. Porque às vezes isso vai depender de você encontrar um melhor emprego ou encontrar um trabalho para fazer nas horas vagas. Legenda Adriana Zanotto